Aqui, sou o Davi, né, como vocês sabem. Aqui, gente, eu vou fazer uma mágica também, né, como a gente sempre vê no Kawaia, no TikTok também, agora tá ganhando dinheiro, né, gente. Bom demais. Gente, agora eu vou fazer uma transformação, tá? Ó, vocês veem, ó, que eu não tô com roupa, nem, eu tô com roupa normal, ó. Agora eu vou fazer uma transformação, virar o Batman. Ó, vou citar mais dedo, hein. Gente, eu feri o Batman, olha que chique, gente, eu sou o Batman, velho. Olha, tem a capa dele, ó, tem a capa dele, gente, que chique, olha. Tem a capa do Batman, gente, que chique, eu sou o Batman. Gente, que chique, velho, eu sou o Batman. Ai, gente, tô meio gripado esses dias. Gente, olha, como é que eu sou bem arrumado, gente, olha só. Eu arrumo minha gaveta. Peraí, como que eu fiz a luz pra vocês verem? Aqui, agora eu vou fazer uma parte. Luz acenda! Ah, ai, ah, acendeu, gente. Aqui, ó, olha. Olha minha roupa. Aqui, gente, ó, vocês também, crianças aí que for ver isso aqui no vídeo, tem que saber arrumar nossas coisas, ó. Nossas roupas. Ó, ó, você mostra o mesmo lugar de noite. Ó, só tem pouca roupa. Tem que saber arrumar, gente. Ó, né? Tem que saber arrumar. Tem tudo. Tem que saber, né, gente? Eu gostei demais, né? A minha casa, ela dentro de um prédio, né? Também, na verdade. É muito bom aqui. Tem miradouro, né? Aquele prédio. Aqui, ó. Viu? Muito bom aqui, gente. Muito bom mesmo. Gente, eu adoro aqui. É muito bom. Ai, ai. Ó, gente. Por favor, deixa o like aí, gente. Tô vendo aqui, né? Outro dia aqui. Vocês não deixam muito like, gente. Por favor, deixa um pouquinho de like pra nós, gente. Inscreva-se no nosso canal aí, por favor. Dá um ajudinho pra nós aí, que nós estamos precisando de esforçar um pouquinho. Gente, não tem nada, gente. Mas não tem nada. Vocês veem, gente, aqui, ó. Vocês sabem que a câmera é bem ruim. Isso aqui nesse celular. Achei que vocês já pensam, não. Isso aqui é só antigo, gente. Isso aqui é LG K10 só. Não é aqui em celular. Achei que vocês pensam, fone? Não, não. Isso aqui é só Samsung de quatro câmeras atrás. Três câmeras. Duas. Não, isso aqui não é não. Isso aqui é o LG K10, ó. Tudo antigo, né? Gente, por favor, deixa aí, tá? Bastante like. Eu vou esperar suas campaninhas aí. Se inscreve no meu canal, gente. Dá uma ajuda aí. E eu vou voltar a virar, pessoal, pra vocês verem, tá? Esse dia eu vou perguntar aqui comigo, né? Vou perguntar meus primos. Esse dia eu vou gravar. Mas eu vou fazer com meus primos também. Eu tenho um monte de primos. Vou fazer, tá? Agora eu vou virar. Um, dois, três. Pum. Ah, peraí que não deu, gente. Um, dois, três e... Aí, gente, consegui virar a pessoa de novo, né? Agora nós somos o Batman pra voar pela cidade. Ai, ai, gente. É muito bom ter uma casa, né? Vocês devem ter uma casa boa, gente. Vocês devem ter muita casa boa. Eu só tenho essa casa no apartamento. Não é muita casa. É muito bom que é. Que é fresquinha aqui, calorzinho. De vez em quando. Agora. Fazer todo dia a gente grava vídeo, gente. Vocês sabem que eu sou assim. Nossa, eu gravo vídeo todo dia. Mas agora a gente vai começar a gravar vídeo todo dia. Vocês sabem assim, ó. De vez em quando. É. Vocês sabem. De vez em quando. Vocês sabem. Vocês sabem. Eu nem falo pra mim, ó. Vocês sabem assim. Ah, eles não fazem vídeo de nada. Não fazem vídeo de bicicleta. Não fazem vídeo de televisão. Não fazem vídeo de jogo. Não fazem vídeo de nada. Então. Olha. Calma. Calma, gente. A gente não vai fazer vídeo assim mesmo, não. A gente vai querer dizer que a gente vai fazer. Só que não agora. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Porque. Ai. A gente começou agora a fazer vídeo. Não. A gente começou assim. Ai. Vai fazer vídeo de bicicleta. Vai fazer vídeo de carro. Vai fazer vídeo. Aprendendo vocês a fazer as coisas. Agora. A gente vai fazer isso. Só que você tem que esperar um pouquinho, gente. Porque agora não tem jeito de ficar gravando só agora. Entendeu? Não tem jeito. Entendeu? Na próxima vez assim. Que. Eu. Que ver mais. É. Mais calma assim. Eu faço pra vocês, tá? Então deixa o like aí. Se inscreve no nosso canal. E fiquem com Deus. Tchau. O nosso canal é da. É. João Pedro e Davi. O meu nome termina com a gata. Beleza, gente? Fiquem com Deus.